E agora a nossa participante número 41, Luana, traz diretamente do jogo League of Legends a Lulu. E agora, senhoras e senhores, a gente vai com a nossa participante especial número 42, a Lavínia. Vem também de Lulu, de League of Legends. A Lavínia. A Lavínia. E agora, a gente vai com o número 3. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Atenção, juízes, número 42, a Martina. A Martina, tá aí, ok? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? E agora, senhoras e senhores, a Martina. Vem com toda a fofura e toda a graça de Madoka, de Marrojojo, Madoka Mágica Isso, valeu! Número 43, a Maria Vieira vem com toda a sanidade de Jinx, de League of Legends Ae, palmas, pessoal! Nossa, participante número 44, a Maiara, vem com toda a graça da Chapéuzinho Verdeo Edul! Ae, valeu! Ae, galera! Ae... 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 Número 44, a Maiara! Aí daqui a pouco sai dali! É que rolou uma profissão máxima aqui, tá ligado? É que olha só a sequência! É Maria Maiara e agora vem ao nosso 45 a nossa querida Maria Mariana! Com a Miss Watcher de League of Legends! Ou... 43! Isso! Ah tá! É que me corrigiram aqui! Acontece galera! É nas melhores famílias! Tá tudo bem! Número 44, pode passar? Beleza! Sem pudinho né? É uma pena! Vai com tudo! Vai lá! Arrasa com tudo! Vai lá! Miss Fortune de League of Legends galera! Palmas! Que salve! Vai lá! É que nessa vez a gente cortou a Cavalho, na próxima vez a gente corta o Nando também Que faz essa corrida pro juiz Não tem problema não Número 46, o Gabriel Vem com aquele sucesso da Unico Takahashi Inuyasha, com o personagem Inuyasha Vem com aquele sucesso da Unico Takahashi Vem com aquele sucesso da Unico Takahashi Vamos então agora pra nossa participante número 47 Amanda, vem com a Rapunzel de Enralados Apoio 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 E agora a gente vai com o participante número 48 A Isadora vem com a Rapunzel Mamãe Cótel de Enrolados! E atenção, as 4 horas vai rolar um quiz na sala de Harry Potter, então os interessados Harry Potter vai rolar um quiz especial lá com diversos prêmios e abraços a Laura. Vamos então com o nosso participante número 49, o Juliano Traz Graves de League of Legends. Vamos! Vamos! E o nosso participante número 50, Matheus Ramos, vem com o Gomerini de Gomerini Origins. Maravilha, pessoal! Eu quero saber, galera, que o negócio não é bombom, imagina, né? Eu acho que sim. Porque o nosso participante especial, Yuri Yuri, ele vem com um personagem que eu quero uma salva de palmas muito grande. Porque de Dragon Ball Z, o grande Saiyano! Quem é o seu? João! Quem é o seu? Na nossa, nossa! Existência! Tanto, seu, seu, seu! Tanto, meu chão! Tanto, seu, seu, seu! Tanto, meu chão! E agora, nossa última participante do Disney, a Hadri, número 33, veio com a Lara Croft, de Twitter. E agora, nossa última participante do Disney, a Hadri, número 33, veio com a Lara Croft, de Twitter.